Pesquisadores alertam para o fenômeno do voto envergonhado. São eleitores que, por uma razão ou outra, omitem das pesquisas o que farão nas urnas. A questão é como identificar um eleitor envergonhado. Essa história é interessante pra caramba, tá? É uma necessidade que a pesquisa eleitoral teria, né? Saber que eleitor tá com vergonha de dizer qual é a sua escolha. E aí, tem um jeito, eu não sabia, de dar a volta na vergonha das pessoas. E esse jeito, ele tem alguma coisa a ver com o Afeganistão. É uma conversa meio maluca, assim, com o Felipe Nunes, que é diretor da Coaeste, vem soltando pesquisas eleitorais aí com alguma frequência. Tava conversando lá na CNN, no programa lá do William Walk, e surgiu essa conversa aí, Ana. O conceito do eleitor envergonhado é interessante, é interessante pra fins de pesquisa, pra compreender a eleição como um todo. Agora, a técnica que ele tá sugerindo aí pra identificar o eleitor envergonhado, essa me chamou ainda mais atenção. Não perder tempo, precioso tempo que nós temos. Felipe, as campanhas, essa era a pergunta ali atrás, a gente foi um pouco até nas minhas reminiscências, peço desculpas. A gente tá tentando entender em que medida as campanhas estão sendo capazes de reagir a esse quadro tão volátil que vocês acabaram de descrever. Vá, que as campanhas estão tendo que se modificar, estão tendo que aprender com esse novo mecanismo. A tradição das campanhas políticas no mundo era pré-testar conteúdo e acompanhar por meio de trackings e monitoramento de pesquisa os efeitos de comunicação que acontecem nas campanhas. Hoje, toda campanha política, além de ter um instituto fazendo um trabalho de tracking, de monitoramento de pesquisa, também tem um trabalho de monitoramento de redes sociais. Então, mais uma vez, a gente percebe como os meios vão evoluindo e fazendo com que os atores principais caminhem com isso. Mas o que eu queria chamar a atenção para explicitar, a gente tá falando muito de rede, mas eu ouço muito nessa conversa sobre pesquisa, aliás, eu preciso fazer aqui uma menção rápida, que é essa história de que você tem milhões de pessoas respondendo uma pesquisa, seria muito melhor do que ter uma amostra representativa de duas mil pessoas. É uma das lendas que circula por aí. Uma bobagem, né? Tem famosas histórias que depois, quando a gente tiver tempo, a gente fala a respeito nos Estados Unidos. Em 1936, quando as enquetes erraram claramente, a gente fala de depois. Mas o que eu queria chamar a atenção é que pesquisa, VAC, não é só um mecanismo de aferição de qual é a intenção de voto em um candidato ou em outro. Hoje, o mundo das pesquisas evoluiu para dar, não só para o eleitor, informação mais completa sobre a eleição, mas também para as campanhas sobre o comportamento das pessoas. Eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito interessante. Eu tenho recebido várias perguntas sobre voto envergonhado. E como é que você faz? Porque todo mundo diz, olha, o Bolsonaro bomba na internet, como é que as pesquisas mostram ele atrás e tal. E muita gente, então, faz a hipótese de que há um voto envergonhado, haveria um voto envergonhado no Bolsonaro. O que a gente fez? A gente usou uma técnica, VAC, olha que interessante, que foi desenvolvida por um professor de ciência política de Harvard, o Koski May, num trabalho sobre o Afeganistão. Olha só que loucura. Para tentar identificar aliados do Al-Qaeda, quando o Departamento de Estado americano precisava entrar no Afeganistão, o Koski foi convidado a pensar uma tecnologia em survey, em pesquisa de opinião, que pudesse ajudar os americanos a chegar lá e entender esse quadro. Qual era o problema, VAC? É o mesmo do racismo. Se você perguntar, você é racista? As pessoas vão dizer, não. Mas se você conhece alguém racista, eu não vou dizer, conheço. É a mesma coisa no caso do Talibã. Ninguém dizia que conhecia, que era amigo de ninguém lá do Al-Qaeda. O que o Koski fez? Ele disse o seguinte, ao invés de perguntar para as pessoas o que elas fazem, vamos perguntar quantas coisas de uma lista elas fazem. Sacou? É o bingo do bolsonarismo, basicamente. Tinha o bingo da Al-Qaeda, e agora tem o bingo do bolsonarismo. Você bateu o bingo, batata. É porque você vai votar, vai meter o 17 na urna. É 17, gente? Não? Então você dá uma lista para um grupo de controle, uma lista para um grupo de tratamento, são dois grupos diferentes, só que a lista do grupo de tratamento tem um item a mais, que é aquele que te interessa. No caso do Afeganistão, seria o apoio ao Bin Laden, no caso da eleição americana, era o voto no Trump, no caso da eleição brasileira, o voto no Bolsonaro. A gente fez esse experimento lá com a Genial Quest, e o que a gente descobriu, Vak, é que o voto envergonhado no Brasil não é no Bolsonaro. O voto envergonhado no Brasil é no Lula. Há um contingente significativo de eleitores brasileiros que não consegue, no debate público, defender a sua opinião, a sua intenção de votar no Lula, porque não consegue responder a pergunta que o seu adversário político, o bolsonarista, faz, que é, como é que você vai votar no ladrão? Entendi. Em determinados meios. Imaginou, você passou, sei lá, anos convivendo com o seu parente, daí você viveu junto com ele a história política do Brasil contemporâneo. Na Lava Jato, porra, você foi pego lá pelaquela... Essa expressão é... Essa é uma gireidosa, hein? Você foi pego pela coqueluche da Lava Jato. Virou Lava Jatista. Aí chega hoje, você sabe que o Bolsonaro é responsável, corresponsável por 700 mil mortos. Você não é louco de votar no Bolsonaro. Mas você não pode admitir para aquele teu parente que você estava errado. Entendeu? Você não consegue fazer o que o Felipe Neto faz, por exemplo. É foda fazer o que ele fez. Admiro, entendeu? Falou para o parente, porra, eu caí nessa aí da Lava Jato. Entendeu? Estava errado, cara. E agora eu vou ter que votar no Lula. Você não quer que o cara quebre um prato na tua casa. Entendeu? Você não quer. O eleitor não sabe responder isso. Então ele se cala. Ele não muda a opinião. Ele continua votando no Lula, mas ele não se expressa. Esse é um exemplo claro, eu tentei explicar de maneira rápida, Vaca, Renato e Márcio, de como as pesquisas, na verdade, são muito mais do que instrumentos apenas de aferição de intenção de voto 3522. As pesquisas são importantes mecanismos para compreender as relações de causa e efeito, quais são os atributos, os perfis que importam, os temas, o debate que vai predizer o comportamento das pessoas. Puta, eu me amarro pra caramba nesse assunto, tá? Caramba. Ana, você está percebendo isso? Ele mencionou ali, e eu gostei do termo, né? Uma nova tecnologia em pesquisa para descobrir isso, isso e aquilo, né? Então, essa evolução da tecnologia vai ajudar, em algum momento, a captar uma coisinha que estava passando despercebida pelas pesquisas eleitorais e que poderiam fazer toda a diferença lá no resultado, principalmente num cenário tão disputado assim que cada votinho conta. Interessante, hein? O conceito aí do eleitor envergonhado, né? Para além da conversa aqui do cotidiano nosso, o eleitor envergonhado, Ana, na ciência, na estatística, na pesquisa. Sensacional. Gostei muito de saber disso aí. Valorizei o carinha ali da Coaeste. Filipe. Valorizei a pesquisa também. Não, acho muito interessante. Outra forma de extrair dados diferentes da realidade. Achei muito interessante mesmo. Mas achei mais interessante ainda que a hipótese, me pareceu que a hipótese lançada de que, olha, será que não tem aí uns votinhos escondidos? Sabe quando você vai procurar, você está com muita fome, você vai procurar na geladeira, assim, atrás dos potes de comida velha, assim, para ver se não tem alguma coisa para comer ainda? Não sobrou um pedacinho de alguma coisa? Me parece, será que não tem aí um votinho no Bolsonaro escondido e tal? Ele me parece quase aventado com uma certa esperança. o voto, pensa nisso, o voto envergonhado parece aventado. Eu estou falando o William, eu falei o William Wack, o pessoal me corrigiu no chat, falou que é Wack. Sinceramente, no caso do William Wack ou Wack, eu não me importo. Vocês vão me desculpar, mas com o histórico dele, eu, enfim. Estava dizendo que a hipótese aventada pelo William Wack, que é um simpatizante ali, dessa linha, assim, é a de que talvez a vergonha do Bolsonaro esteja escondendo votos, ou seja, quase desejando que exista, assim, essa vergonha, né? E que isso possa resultar nos votinhos a mais aí para o Bolsonaro. E genial, né? Que chegue, a pesquisa comprova exatamente o contrário. E eu consigo entender, entender por que mesmo, e gostaria de dizer para as pessoas que eventualmente aí vão votar no Lula e estão com vergonha, não precisa declarar, não. Vai lá na urna e vota no sigilo, ninguém vai saber, fique bem tranquilo. siga o seu coração, faça o que você achar que é certo e não tem problema, não. Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. É, eu estou falando sério. A Brusinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas, tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas tem um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja, brusinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais, para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a raposinha. Só vi vantagem.